Olá, pessoal, tudo bem? Tiago da Capitalizos falando hoje para a gente conversar um pouquinho a respeito dos IPOs do Banco BMG e também da CIA, pedir para o nosso setor de análise fazer dois relatórios de recomendação e análise e também trazer algumas informações aqui que eu quero passar para vocês, assim a gente já fala a respeito das duas ofertas num vídeo só. Primeiro, em relação ao Banco BMG, ele oferece cartão de crédito consignado e crédito pessoal com débito em conta exclusivamente para aposentados, pensionistas do INSS e também servidores públicos. Tem a parte de seguros também, mas como a gente percebe aqui, a grande concentração está nessa parte aqui de cartão de crédito consignado, que é uma das vantagens competitivas do banco, que é a liderança nesse setor. Claro que pesa negativamente que esse setor aqui não é um nicho tão rentável assim, apesar dele ter um risco bem mais baixo, já que tem o desconto direto em folha. E outra questão negativa é que o Banco BMG também tem um custo mais elevado para captação quando a gente compara com outros bancos. Outro fator de risco importante é em relação a essa questão de poder ter alguma mudança na legislação que altere essas deduções de benefícios com desconto direto em folha. Quando a gente compara o BMG com outros bancos, fica mais claro por que o pessoal da análise não recomenda o banco para o longo prazo. É o que a gente sempre fala, pessoal. Para quem quiser participar das ofertas com o dinheiro da cachaça, para especular, ok, até preferencialmente é bacana participar de todas as ofertas. Mas para quem quer realmente encarteirar, e tanto no caso do BMG quanto no caso da C&A, é o que o setor de análise passa para a gente. Tem alternativas melhores no mercado. Os bancos não fazem exatamente a mesma coisa, o BTG, o Banrisul, o PAN e o BMG, mas quando a gente compara, por exemplo, os múltiplos do BMG com os do Banrisul, com o ROE mais baixo, que tem uma rentabilidade menor, essa questão do cartão de crédito consignado, tem alternativas no mercado que já estão bem mais baratas do que o banco BMG. Por quê? Ainda assim, quem quiser participar da oferta, as reservas vão até o dia 23 e as ações começam a ser negociadas no próximo dia 28. Já a C&A, acredito que é uma empresa que todo mundo conheça, é uma empresa que tem margens mais baixas do que as outras companhias, a gente vai dar uma olhadinha nisso. Primeira questão é da destinação dos recursos. Boa parte dos recursos vão para cobrir dívidas, só em torno de 10% vai ser usado efetivamente para o crescimento da empresa. Outra questão, quando a gente olha para o resultado, quase 821 milhões dos 981 milhões do lucro contábil do ano passado em relação à restituição de PIS e COFINS, que várias empresas, a gente sempre comenta que aquela questão da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, que acabou até encobrindo o prejuízo no início desse ano. Se não fosse isso, o lucro ajustado seria bem mais baixo. Quando a gente compara aqui, em relação à questão do preço, saindo o preço por ação no PIS, 16,50 o PL seria em torno de 18,75. O maior valor, se isso é 20 reais, seria 22 vezes. E se fosse o médio aqui, seria 20,7 vezes. A gente vai usar esse médio aqui como referência. Então, quando a gente compara aqui ROE ajustado, o pessoal já da análise tirou esse efeito não recorrente da recuperação do PIS e COFINS. O ROE ajustado seria em torno de 10% da C&A, Guararapes 13 e Renner 25,10. Sendo que a Renner é a top, a Guararapes está um pouco abaixo e a gente teria até, talvez, Ehring para colocar e até a Marisa, só que a Marisa está em uma situação bem pior. Margens mais baixas também. Número de lojas, o crescimento da C&A é menor e como ela vai utilizar só 10% dos recursos que vão ser destinados para o crescimento, ela tende a continuar crescendo menos. E ela vai ter um PL muito parecido com a Guararapes, que é uma empresa que está bem mais redondinha e tem um histórico em bolsa. E, claro, quando a gente compara com a Renner, a Renner tem um PL projetado mais elevado, isso para o ano que vem. Mas a Renner é a top do mercado. Não tem como a gente comparar a C&A com a Renner. A mesma coisa. A mesma coisa que a gente viu no Banco BMG tem alternativas mais interessantes no mercado do que a própria C&A, pelo menos hoje. Se daqui a um ano, daqui a um ano e meio, a C&A virar uma alternativa positiva, nada impede que o pessoal coloque nas nossas recomendações de longo prazo. Então, para quem quer um ativo mais descontado, a Guararapes faz mais sentido. E para quem quer o ativo top ou ativo premium do setor no Brasil, com certeza a Renner é a melhor. Hoje ela está justamente precificando aqui que é a empresa que hoje é a que mais retorna quando a gente fala de retorno sobre o patrimônio líquido e que tende a ser aquela empresa que vai continuar retornando mais nos próximos anos. Ainda assim, para quem quiser participar, as reservas vão até o próximo dia 23 e as ações começam a ser negociadas na B3 no próximo dia 28 de outubro. Para quem quiser baixar os relatórios, pessoal, tem aqui... Eu vou deixar esse link aqui nos comentários na descrição. É só vocês colocarem os dados de vocês. Aí tem um resumo aqui um pouco mais detalhado falando a respeito das duas empresas e também das ofertas. Está certo, pessoal? E para quem quiser conhecer mais um pouquinho a respeito da Capitalismo, vou deixar aqui o nosso site, tem os nossos produtos de recomendações. Vou deixar a parte aqui dos relatórios grátis e também para quem quiser fazer parte da nossa lista do WhatsApp para receber informações no seu celular. Está certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.